E a primeira vai ser a Jajá, vai lá Jajá, vai lá Eita Nossa, mas esse toboga ficou top das galáxias Jajá, ficou bom, não ficou? Não, ó, não é por nada não, mas isso aqui ficou, foi uma obra de arte, um monumento Vem Yasmin, é a sua vez Ó Yasmin, ó Yasmin, é bom ou não é? Nossa senhora, ó, não é por nada não, nós inventa, mas igual essa invenção Ó, tô até emocionado, tô quase chorando Vai Popó, desce aí Vai meninão, peraí, 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 peraí Yasmin, chega pra lá, pro Popó descer, tem que ter segura Ó, Popó já vem Eita Morreu aí o trono O trem é bom e funciona Ó, tirando os resort de luxo Será que alguém tem um toboágua no quintal de casa? Hum? Meninada Vocês vão querer ir de novo no toboágua? Não E essa invenção ficou boa ou não ficou? Ficou boa Ó, trem Então vamos lá, vamos de novo Vamos de novo Vamos que vamos Vamos nesse toboágua Quem vai ser o primeiro? Já tá vindo É o Popó Eita Toca aqui Popó Não dá tempo não, pode vir Que nós vamos é sem cortes Eita Quem que é a próxima? Quem que é a próxima? Eita O trem é bom demais Pra gente Até eu vou descer nesse toboágua Então nós vamos ficando por aqui Cadê o beijo, Popó? Do pessoal Cadê o beijo? Popó Aê Cadê o beijo? Você é a Jade ou a Yasmin? Que eu não tô vendo Ah, você foi a Jade Yasmin Cadê o beijo? Ó Cadê o beijo Yasmin? Então manda um beijo pessoal Aê Fui minha gente